Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Que os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Que os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Senhoras e senhores, Jaiminho de Tanga Mandapio Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Que os passarinhos que voam distante Que os passarinhos que voam distante Traz esta mulher pra perto de mim Traz esta mulher pra perto de mim Eu não consigo viver Eu não vou mais na minha casa Levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Não aguento, chora Hoje eu ainda me lembro Que eu vi do meu pai Filho Olha você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe na vida no chão Também cai Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao meu filho Conselhos que eu dou ao meu filho Conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me sente O dono de tudo no mundo Até quando se machuca Então nas palavras que eu disse Parar pra pensar Parar pra pensar Qualquer o esmaldonato Vem se apaixonar com a gente Vem Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei 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 Oh 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 Uh oh oh Kelvis Maltonato, antigo e moderno Vem curtir com a gente, vem! Quem sabe eu lhe encontre afinal E nós dois, frente a frente Sentir novamente esse amor Toma conta da gente Quem sabe se o seu destino É seguir os meus passos Nas noites de festa e prazer Pra ficar em meus braços Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Meu sonho É ficar com você Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Não posso mais viver sem você O amor só conhece razões Que a razão desconhece E sempre que eu quero fugir Você me aparece Por mais que eu lhe arranque de mim Você vive em meu peito E brinca com meu coração Esse amor não tem jeito Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Meu sonho É ficar com você Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Não posso mais viver sem você Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Meu sonho É ficar com você Por isso, vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Não posso mais viver sem você É ficar com você É ficar com você Se enxergue pra perto E vem que dá certo Vem Me fala baixinho Me faz um carinho Meu bem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo Vem Vem E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando um amor conhecer E agora que eu te encontrei E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Meu santo remédio Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Me vira cabeça Até que amanheça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando um amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Eu vivi procurando você Esperando um amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Eu quero esse amor te�o E agora que eu te encontrei Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo, amor Vem Me faça sentir Do seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Me faça Essa noite é a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoque De amor, amor Faça Faça Amor, 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 amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Me beijem e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoque De amor, amor Amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrousasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu me beijar E foi assim, foi assim Que nasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Galvez Maldonato Envolvendo você No antigo e moderno Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrousasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu me beijar E foi assim, foi assim Que nasceu nosso amor Numa festa de amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte A ser forte O nosso caso de amor Adeus Janice, vou calar a lira agora Já é tempo e sem demora É preciso que eu me vá Por Deus sorrir, não me mate assim de pena Lenço branco longe a cena Pra que eu possa caminhar Eu vou levar por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Mas volto um dia Na alegria plena Pra ver contigo A aurora mais serena O Deus Janice, eu te juro Eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia já se faz Por Deus não chora e mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz É na batida do antigo e moderno Com Kelvis Maldonato Não aguentou Chora O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas Dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E outro corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respira o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor Um destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor Um destino revelou um dia Eterno Eterno O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas Dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E outro corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respira o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Você joga na vibe do Kelvis, vem É antigo e moderno Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor de saudades Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só É pra chorar É pra chorar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Daqueles que marcam Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Não aguentou Chora Vem, descocesse É nóis de novo Kelvis Maldonado Antigo e moderno Vem com a gente, vem Lembro que ontem Lembro que ontem você me falou Que não me esqueceu Que eu sou sua vida Que o homem ao seu lado Não tem seu amor Que você se casou Mas ainda é minha Mas como pode ser Se é ele quem tem você Todos os dias Quem aquece o seu corpo Nas noites frias É ele quem tem seu amor Na verdade É ele quem prova E sente o seu gosto É ele quem passeia Pelo seu corpo Olha, eu me toquei Estou na desvantagem Não dá Nessa novela Eu quero outro papel Não dá Não tenho cara de papai Noel Não dá Pra te dar de presente Ficar na saudade Não dá Ele te amando E eu pagando Migo não dá Você com ele E eu aqui sozinho Não dá Fazer isso comigo Amor É maldade Eu prefiro a saudade Lembro que ontem Você me falou Que não me esqueceu Que eu sou Sua vida Que o homem ao seu lado Não tem seu amor Que você se casou Mas ainda é minha Mas como pode ser Mas como pode ser Se é ele quem tem você Todos os dias Quem aquece o seu corpo Nas noites frias É ele quem tem seu amor Na verdade É ele quem prova E sente o seu gosto É ele quem passeia Pelo seu corpo Olha, eu me toquei Estou na desvantagem Não dá Nessa novela Eu quero outro papel Não dá Não tem o cara De papai Noel Não dá Pra te dar de presente Ficar na saudade Não Não dá Ele te amando E eu pagando Migo não dá Você com ele E eu aqui sozinho Não dá Fazer isso comigo Amor É maldade Eu prefiro a saudade Eu prefiro a saudade Eu prefiro a saudade Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei O meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Minha amiga Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou Na saudade de um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudades Diz que um homem não chora Mas na verdade essa música Fere o meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Fere o meu coração Sei quando esta canção Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Dizem que um homem não chora Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Mas na verdade essa música Fere o meu coração Mas na verdade essa música Mas na verdade essa música Fere o meu coração Música Onde está você? Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio por aí pra lhe procurar E pelos bailes da vida eu já não te vejo Danço com gente estranha, a solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar E no longo abraço vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois de um longo beijo que é você que eu desejo Onde está você que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar E no longo abraço vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois de um longo beijo que é você que eu desejo Quero que no fim da festa você me apareça e chame pra dançar E no longo abraço vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois de um longo beijo que é você que eu desejo E esse é mais um projeto Ivan Rodrigues Atelier E Kelvin Maldonato No Antigo e Moderno No Antigo e Moderno